Aquilo que eu disse, presidente, o homem, se ele fosse ficar em casa esperando acabar os homicídios no Brasil, são mais de 40 mil assassinatos por ano no Brasil, ele não sairia de casa. Se ele fosse ficar em casa esperando terminar os acidentes de carros e mortes no trânsito, são 65 mil mortos no trânsito por ano, ninguém compraria carro. É a mesma coisa, depois da Covid-19 vem a Covid-20, depois vem a 21, vem a 22, vem a 23, faz parte. Em 1867 teve aqui uma pandemia em Cuiabá, em 1867, presidente, teve aqui uma epidemia de varíola, matou 50% da população de Cuiabá, 50% dos cuiabanos morreram. Acometidos pela varíola. Nós tínhamos 12 mil habitantes, 6 mil morreram. Mas a vida continuou. Os que sobreviveram tocaram em frente. Depois de 1918 a 20, vem a gripe espanhola, matou mais 1.500 aqui em Cuiabá. Aqui a tempo não existia miel e nada, os corpos eram deixados na calçada, apodreciam na calçada. As carroças que passavam para levar, caindo perna de um lado, braço do outro, uma fedentina horrível. Mas os cuiabanos não se entregaram. Continuamos trabalhando. Olha o tamanho da cidade que virou. Que nós temos que adaptar é o novo normal. E o novo normal nos leva a conviver com doenças, com o transo violento, com o mundo violento, com a maldade, com a perversidade. Dom Aquino dizia, o mundo é mal. O mundo é mal. Então não adianta você querer proteger excessivamente quem quer que seja, porque quando você partir, essa pessoa vai estar completamente sem anticorpos para enfrentar.